Alô senhor, simplesmente romântico Eu já vim aqui uma vez, impossível esquecer Que eu fiquei com ela aí, na mesa perto da TV Tá parecendo um déjà vu, e eu de novo nesse bar Dessa vez não vim sorrir, vim beber pra não lembrar Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse combo de recoração E em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perder De madrugada eu só pioro E sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvir falar Alô senhor, simplesmente romântico Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse combo de recoração E em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perder De madrugada eu só pioro E sem chover o bairro encheu Porque eu só choro, choro, choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado Original é só com ela Pago uma dose pra quem me ouvir falar Inscreva-se 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 Obrigado.